A CIDADE NO BRASIL Fecha a porta. O que que houve? Eu ia cometer uma loucura. Que loucura. Eu ia mandar matar você. Você tá se intrometendo na minha vida, Mariana. Você tá me desafiando. Tá me tirando do sério. Tá me traindo. Se isso acontecer mais uma vez, eu vou ter que acabar com você. Ai... Meu Deus. Não se meta mais com a Cláudia. Não se meta mais com ela. Se você fizer isso, Mariana... Eu mato você. Já me mandou. Já me mandou. Se você fizer isso... Não se meta mais com ela. Não se meta mais com a Cláudia. Eu não, depois que você ameaçou me bater, eu quero te ver pelas costas, fiapo. Você não tem pra onde ir. Você é que pensa. Até nunca mais. Fiapo. Olha lá, ela tá dando já pra Raimunda. Será que ela vai mesmo? Tchau. Boa sorte, Dona Elisa. A bruxa vai embora! A gente tá livre da jaruru! Bruxa, 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 bruxa... O Jorge aqui tá muito engraçado. Olha como você era bonitinha. Era? É, bobão. Nesse dia, você me deu uma canseira, meu senhor. Será que vai ser um menino, vó? Você quer um menino, né? Eu quero. Perdão, Dona Paula, a Dona Irene acabou de chegar. Precisa dessa pompa toda pra anunciar, Tiago? É que ela veio acompanhada dos pais e eles querem falar com a Dona Paula. Fui. Lucas, eles vieram me pedir uma satisfação. O quê? Claro. Nós estamos vivendo essa situação escandalosa aqui dentro de casa. Eles vieram me cobrar uma atitude. Só pra você. O que é que você tá fazendo aqui? Me livrei do karma. Que karma? Viapo. Karma. Um peso, um atraso de vida. Vem morar com você, meu amor. Vem morar com você, meu amor.